Música Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco sobre minha alimentação, mostrar o que eu como, o que eu deixo de comer No vídeo do meu emagrecimento eu perguntei se vocês queriam um vídeo sobre isso e vocês disseram que sim Então hoje eu vim mostrar tudo pra vocês Então vamos começar do início, desde a hora que eu acordo A primeira coisa que eu faço é tomar um copo de água pra despertar o organismo, ativar os órgãos Isso me faz muito bem, recomendo a todo mundo Logo assim que acordar já toma um copo de água, você vai se sentir bem melhor durante o dia Aí eu parto pro meu café da manhã O que comer no café da manhã? Você pode comer frutas à vontade, maçã, melão, kiwi, morango, uva Só toma cuidado com a banana porque ela é carboidrato, então não é legal você consumir muitas por dia Uma, duas no máximo Pra quem quer secar o ideal é não comer muita banana As frutas que eu mais consumo são melão, melancia e mamão O mamão eu jogo uma chiazinha ou então você pode jogar granola Fica maravilhoso E pra quem tem intestino preguiçoso, o mamão ajuda muito Outra opção é você fazer uma tapioca com aquela goma fresca que vende no mercado Você só faz peneirar, joga na frigideira, coloca o recheio da preferência e fecha Eu consumo mais a crepioca, que é essa massa da tapioca misturada com ovo É o que eu mais gosto de comer assim no meu café da manhã E aí eu coloco um queijo minas frescal de recheio, fica uma delícia Mingau de aveia também, você pode fazer ele com água ou com leite desnatado Geralmente eu faço com água, é uma opção também pro seu café da manhã Pão integral também, só toma cuidado, leia o rótulo direitinho Porque se tiver escrito ali, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, foge Porque se é farinha branca normal, farinha de trigo Então isso não tem nada de integral, é enganação pura Almoço, o que comer no almoço? Salada à vontade, pode abusar, caprichar na salada, quanto mais salada melhor Na opção de proteína, você pode comer frango grelhado, peixe De carne bovina, patinho, coxão mole, músculo Tudo isso são carnes magras, então é ideal pra quem tá focando no emagrecimento De carboidrato, eu consumo arroz integral e as verduras Batata, chuchu, abóbora, arroz branco, nem pensar, eu não como arroz branco Feijão Feijão é um assunto meio polêmico Eu não tô fazendo uso porque ele me dá muitos gases, muita constipação, me incha toda Então eu aboli o uso Aí você pode me dizer, ah, mas feijão tem ferro, feijão tem vitamina, tem isso, tem aquilo Só que eu encontro todas essas vitaminas em outros alimentos, como brócolis, por exemplo Brócolis tem muita vitamina, ferro tem tudo isso E não me incha como o feijão faz Lanche da tarde Pode ser uma tapioca, pode ser fruta Castanha do Pará, castanha de caju, iogurte grego Banana com aveia amassadinha, assim, é uma delícia Chá verde, chá de hibisco E a janta Você pode fazer uma sopa com macarrão integral Ou então você pode colocar só as verduras e não colocar o macarrão Coloca um franguinho pra ficar mais gostoso ainda Normalmente na minha janta eu aproveito o que ficou do almoço Eu vou lá, fulpo com as panelas, o que tiver eu vou colocando no meu prato E essa é a minha janta Batata doce, empim, inhame, tudo isso faz muito bem pra nossa saúde É natural, se encaixa perfeitamente na dieta e você pode usar sem problema nenhum E vem a ceia, que é logo antes de dormir Que a gente janta, só que na hora de dormir sempre acaba dando aquela fominha, né? E aí eu como ou uma colher de pasta de amendoim Ou uma fatia de melão Ou um iogurte E agora que eu falei mais ou menos como funciona a minha rotina alimentar Na teoria Agora eu vou mostrar na prática Eu gravei um mini vlog assim Bem despretensioso do meu dia a dia mesmo E eu espero que vocês gostem Bora lá assistir Meio dia Brasil Olha o meu pratinho Batata Quiabo Isso aqui é uma sardinha, um peixezinho Que deu uma despedaçada básica Salada E agora eu vou pegar meu brócolinho Que eu amo Tá aqui o meu brócolis Botei pra cozinhar nessa panelinha Eu cozinho assim na água mesmo O certo é cozinhar no vapor Mas eu cozinho assim na água porque Gasta muito gás no vapor Vou colocar ele aqui Meu pratinho Ui, tá quente Coloca aqui E essa é minha refeição agora Meu almoço Pra você ver que tudo é questão de escolhas Olha o que que eu fiz pro meu marido Macarrão E olha só o que mais Isso aqui é uma carne que chama posta gorda É super gordurosa É gostosa? É Mas é muito gordurosa Já sentei aqui no meu cantinho do sofá Que eu só como deitada Eu sei que isso é erradíssimo Ai, deixa eu baixar a TV Peraí Quando eu fiz até no Facebook Aquela brincadeira que tava rolando Oito verdades e uma mentira Não sei o que Todo mundo pensou que a mentira era isso Que eu comia deitada Mas não é, gente Eu como deitada Hora do lanche Tô no trabalho E olha o que tem Mamão Banana E três castelhos do Pará Cinco e meia Falta meia hora pra eu ir pra academia E aí eu tô tomando um café aqui Eu deixei esse copinho de plástico aqui no trabalho E tô tomando um bolinho de café Pra dar um gás Sabe? Caffeína ajuda Dar aquela Aquela sede Aquela vontade de treinar E é sem açúcar Viu? E eu acostumei, gente Acostumei beber assim E fui tirando o açúcar da minha vida aos poucos Ele não traz benefício nenhum Aliás, já foi comprovado Que o açúcar vicia tanto quanto a cocaína Então, o quanto a gente pudesse sair dele Vai ser melhor pra nossa vida E esses dias eu fiz o exame de glicemia Não tá aqui comigo Tá em casa Mas quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês O que deu no meu resultado do meu exame Meu exame de glicemia Sendo que os valores de referência são de 70 a 110 E olha o que o meu deu 70 a... Seis horas Troquei de roupa aqui mesmo Não fui pra casa Porque eu sei que se eu for pra casa Vai me dar preguiça de ir pra academia Aí, tô com a roupa aqui E bora treinar 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 Fazendo um sucão de laranja Esse barulho aqui é do espremedor de laranja Fazendo um sucão de laranja aqui Aí eu vou dividir Vou colocar uma jarra Sem açúcar e sem água Só o sumo mesmo da laranja Pra mim E na outra jarra eu coloco água E açúcar Água e açúcar Pro meu marido Bota a força aqui E vai Vou botar um pouquinho aqui pra mim E aí o restante eu coloco água e açúcar Pra ele Gente, pra quem é novo aqui Eu não tenho sobrancelha mesmo não, viu? Cês não tão vendo uma alucinação não Eu não tenho sobrancelha Tiro tudo e não ligo Já apareci aqui diversas vezes assim E tô nem aí Eu pinto Bora guardar pra ficar tudo geladinho e gostoso Agora vamos ver a divergência no cardápio das pessoas Olha meu franguito Só com verdura Sem sal Todo sem graça Agora olha o que a outra pessoa vai comer Rabada, gente Tem carne de boi mais gorda do que rabada? Eu acho que não Se alguém souber me fala aí Isso aqui é o pirão O escaldado Sei lá como é que você chama Angu Acho que tem gente que chama angu também Com o caldo da rabada Olha isso Olha como é cheio de gordura Ele gosta fazer o que, né? Eu nem mostrei meu café da manhã pra vocês Basicamente o que eu mais como no café da manhã É crepioca Ou frutas Mas eu não mostrei, sabe por quê? Eu comi um beiju Que ele é feito acho que de pulpa E ele é assado na folha de bananeira Assado na casa de farinha Quem é no interior sabe o que eu tô falando E ele não faz parte da dieta É isso aqui, ó Isso aqui é a folha de bananeira E ele é assado assim E ele é assim, ó Isso é bom, gente Eu gosto tanto disso Gosto tanto que Eu não consegui dizer não É um amigo nosso Que ele traz pra gente Esse beiju ele é feito numa zona rural aqui perto E aí ele traz pra gente Ele traz Em vez de trazer dois, quatro, por aí Ele traz logo dez E aí eu não resisto Meu café da manhã foi esse Por isso que eu nem mostrei nada pra vocês Porque afinal de contas Não é um alimento que Faz parte de uma dieta Só que ultimamente Eu não tô ficando tão bitolada assim De comer só, só isso Porque Eu já perdi bastante, né Já emagreci bastante Como vocês viram no outro vídeo Então de vez em quando Não é sempre Eu me permito comer algumas coisas assim Que eu gosto, entendeu? Pra não ficar também radical demais Esses extremismos Nem combina comigo Esse meu almoço Igual o de ontem Só que hoje Eu adicionei o brócolis Bom dia Meus amores Já são dez e dez Mas Domingo é isso, né gente? Domingo é o dia da preguiça E agora eu vou aprontar Meu café da manhã Junto com vocês A tão famosa crepioca Que eu falo direto Que a gente vai precisar pra fazer ela Um ovo Uma frigideira Que essa aqui tá mais velha do que tudo Até o cabo tá até quebrado Mas eu gosto dessa Eu gosto dessa porque não gruda As outras que eu tenho gruda Massa fresca De tapioca Aquela Que vende no mercado Num pacotinho Aí você chega Eu deixo assim no vaso Eu passo na peneira E guardo no vaso Na geladeira E queijo De preferência que seja um queijo magro Né? Lógico Ricota Queijo Minas Eu uso o queijo Minas Frescal Ele tá aqui dentro Desse dentro dessa vasilha Mas eu vou colocar aí A marca do que eu uso E orégano Pra dar um gostinho Já que eu não uso sal Nas minhas coisas Você pode rechear também a crepioca Com o recheio que você quiser Pode usar esse aqui Que é Patê de atum Aquele atum ralado Só não pode ser atum ralado no óleo Tem que ser na água Frango desfiado também Você pode usar Fica a seu critério Coloquei o ovo aqui no recipiente Agora eu pego um pouco Da massa de tapioca Só um pouquinho mesmo Porque esse aqui É carboidrato puro, gente Só pra dar um Não é pra vocês E vou mexer Agora eu coloco a frigideira Aqui no fogo Espero dar uma esquentada Pra eu jogar A crepioca Já tá quente Agora eu vou jogar bem no meio Coloco a orégano Coloco a orégano E agora eu tampo E abaixo E aí deixar ela cozinhando Peguei aqui Nossa, tá horrível Gravar com a mão só E viro E deixa ela tostar Um pouco do outro lado Agora a gente desliga E coloca o queijo Mexe aqui E tá pronto Nossa, a crepioca Ó E o queijinho derrete, ó Ah E é muito bom, cara E vou comer ela Com o suquinho de laranja Que eu fiz Vim almoçar na casa Da minha mãe Comer galinha E aí dá muito bem Pra você não sair do foco Mesmo almoçando fora Ou almoçando na casa de alguém Ela fez galinha de quintal Galinha caipira E aí ó o que eu fiz Coloquei Só a galinha E um pouco de salada Não coloquei Nem o arroz Nem o pirão O pirão tradicional Que sempre faz, né Com o caldo Da galinha E quanto ao sal E essas coisas Eu não me preocupo tanto Porque Ela tem pressão alta E eu sei que ela não ia Exagerar no sal, né E também ela usa aquele sal rosa Aquele sal do Himalaia Então Tá tranquilo Vem cá, mãe Que a senhora nunca apareceu Nos vídeos Eu como Essa é minha mãe Fala assim Se inscreve no canal Inscreve no canal? Hora do lanche Vou fazer uma vitamina Pra eu tomar Vou usar duas bananas Esse mamão aqui E um scoop de whey O whey que eu uso É esse da Profit Ele é de chocolate Mas se você não tiver whey Se você não toma whey Você pode usar esse aqui Que é cacau em pó Eu comprei ali Tá num saco ainda Porque eu preciso Achar uma vasilha Pra colocar ele E ele é maravilhoso Porque ele não tem açúcar É o extrato do cacau E aí você não precisa Tá usando nem Nescau Nem Todd Meio sem fome ainda Acho que foi da vitamina Então eu vou tomar Esse copo aqui De chá de hibisco E vou ver o que eu vou comer Pra dormir Talvez uma castanha do Pará Ou uma banana Acho que eu não vou querer jantar E nem comer mais nada Porque eu ainda tô cheia Da vitamina E deu crepioca Então é isso meus amores Se vocês gostaram Clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E me diz o que você achou Da minha rotina alimentar Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Obrigado.